Olá, meus queridos, beleza? Depois de seis dias estamos aqui de volta, mas mesmo assim não significa que eu voltei ainda, tá galera? Tô meio corrido, tá bom? Tô deixando alguns vídeos aqui pra vocês, pra vocês ficarem. Vou fazer alguns vídeos aqui pra vocês não se esquecerem de mim, né? Mesmo assim, galera, vou trazer alguns conteúdos pra vocês. Queridos, eu queria tirar uma dúvida de vocês, que não é de agora que isso acontece, tá? Isso já aconteceu comigo várias vezes, eu não sei se eu já cheguei a filmar pra vocês, eu não me lembro porque é tanto conteúdo que a gente já postou aqui que eu não tô lembrado se vocês já chegaram a flagrar essas coisas. Mas não estranhe se isso acontecer com vocês, isso é uma coisa extremamente natural, tá certo? Eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal, já expliquei pra vocês a respeito de o porquê os delays das marcas, eles são variáveis, né? Ele não é um delay fixo, entendeu? Então, galera, o que é que aconteceu? Tá circulando um vídeo no grupo do WhatsApp, eu cheguei a ver hoje lá no meu grupo fechado, é que alguém tava com o HTV-8, certo? E em algum canal específico, não tô lembrado aqui de cabeça, foi uma coisa bem rápida que eu vi, aí aproveitei o incêndio pra fazer esse conteúdo aqui, tava usando um aparelho da DualSat. Eu não tô lembrado se o aparelho poderia ser um Troy Legacy ou um ProDS. Pelo que tudo indica, aparentava ser um ProDS. E tava num canal específico, com a tela da grade de canais do ProDS. Então, muita gente que tem o HTV, eles acham que os canais vêm só de TV pra assinatura. Não é assim, galera. Independente de qual seja a marca que você tem, a alternativa e o valor dela, não importa qual seja, você sempre vai ter um aparelhinho alternativo ali. Eu já vi diversas coisas, tá, galera? Vocês podem até comentar aqui o que é que vocês já viram também, aí seria muito interessante vocês compartilharem isso aqui no canal, pra gente ver aí a história de vocês também. Bom, eu mesmo já flagrei aqui desde 2021 pra cá, que foi onde eu entrei muito no mundo mais stream do que no via satélite, né? Então, eu já cheguei a ver, a flagrar a própria TV Express com uma Zen América, uma S-Mine 9 na época, dando canal codificado. Aparecia na tela, canal codificado. E o número de serial do aparelho. Já aconteceu também de eu estar assistindo do nada, acho que isso aí com você já deve ser uma coisa já padrão. De do nada tá logo da Sky, aí fica passando com canta, aí desce de novo. Aquilo ali é quando o cartão foi bloqueado, aí vai, sobe, ou o cara não pagou a fatura. Aí fica ali, ó. Entendeu? Fica passando a logo da Sky ali. Bom, aquilo ali acontece também porque eles estão utilizando o receptor da Sky. A mesma coisa também, você pode ver a logo da Claro. E quando não é isso, o que às vezes pode pegar vocês do nada, de repente, é você ver a barra de informação da Claro, ou a barra de informação da Sky. Você tá assistindo de repente, aparece a barra de informação ali da Claro, pra mostrar o que tá passando. E isso tudo você assistindo através de um HTV, de um BTV, de uma series de um Alphaply, entendeu? Não importa qual seja. Então, meus queridos, é por isso que o delay, eu reforço pra vocês aqui, que ele não é um tempo fixo, por exemplo. Tem muita gente que às vezes chega a se gabar aqui, dizendo assim, ah, o meu aparelho TV Express, ou o meu aparelho da Red, eles são 5 segundos só de delay, não. Tem uns que são 13 segundos, cada canal ele vai variando, já falei isso pra vocês aqui, galera. Cada canal varia, vai depender do tipo do receptor que tá lá. Se for um receptor da Alphacet, que já também flagrei muito o aparelho de receptores da Alphacet, dando canal codificado, ou sem sinal, principalmente na época de chuva, é onde vocês, na época de inverno, de chuva em diversos lugares do país, é onde você mais flagra esses aparelhos dando ausência de sinal. Quando não é isso, é a logo da Oi. A ausência de sinal, verifique conexões, liga o receptor por 10 segundos, se for caso de mau tempo, espere o sinal voltar normalmente. Então, tudo isso, galera, é capturado por uma placa, uma placa de captura, certo? Igual a gente faz aqui no canal, só que a gente faz aqui não de alternativa, a gente faz de Playstation, de Xbox, quando a gente tá fazendo live aqui. Então, a gente usa uma placa de captura pra fazer isso, pra jogar aqui com a galera. E essas mesmas placas de captura, ela tem um CI dentro dela, um SMDzinho, que ela desarma a proteção. A gente chama de proteção HDCP, tá, galera? Então, tem uns que tem a versão 2.0, tem outros que já tem a versão 4, entendeu? E por aí vai, 4.1. Então, esse HDCP é uma proteção, galera. Não só existe a proteção criptográfica dos canais, como também existe a proteção de imagem, tá? Então, pra que ninguém faça cópia, ou coisa desse tipo. mas existe placas que fazem essa, esse, assim, burla, né, o sistema. Então, queridos, isso é uma coisa extremamente natural. Não se assuste se você vê seu HTV, outros aparelhos, mostrando do nada um DualSat, mostrando do nada um Azea América, mostrando do nada qualquer outro aparelho alternativo que você já conhece, tá? Não estranhe, não pense que os aparelhos funcionam só com TV por assinatura, porque não é assim. Galera, esses aparelhos alternativos, eles tentam fazer de tudo pra ter uma estabilidade boa. Muitas marcas optam por escolher links com os próprios receptores originais da operadora. Entendeu? Esses são os mais caros. E os outros que você vê que tem um delay gigantesco, geralmente, geralmente, utilizam alguns aparelhos até no CS. já mortos, já das cavernas, num servidor privado. Entendeu? Então, isso, galera, como eu já expliquei pra vocês, se você estiver utilizando um receptor da... Aliás, se você estiver utilizando um sinal que está recebendo de uma operadora, geralmente, o delay ali fica entre 5 a 10 segundos. Se você pegar de um alternativo que está rodando ali pelo IKS ou SKS de uma marca, vai pra 15 a 25 segundos. Entendeu? Então, tem essa variação. Então, nunca pense que, ah, o meu HTV8, ele roda em 10 segundos padrão. Não, ele não roda em 10 segundos padrão. Se você fez um teste com outra marca, é porque aquele seu ali, naquele canal, ele é um delay. Já outro canal, ele pode ser outro delay. Então, ele tem um tempo, ele vai variando de time. Tá certo? E tem alguns que tem um time maior porque alguns estão conseguindo burlar o sistema da box, da Claro Box. Então, eles conseguem utilizar ali o delay. E pájime com o que eu vou falar também aqui, que tem gente que ainda não gravou na cabeça. Tem marcas que puxam do streaming de própria marca. A gente chama isso de restream. Então, ele pega uma marca alternativa também. Vamos supor que a HTV, eu não sei se ela tem proteção, que eu não cheguei a fazer os testes com ela. Eu me lembro que no sistema da TV Express existe e a minha placa ela não passou, ela ficou bugando. Porque a própria marca alternativa, ela burla para utilizar o sistema. Vem que engraçado, galera. Ela trabalha para burlar o sistema para que chegue ao áudio e imagem para vocês tranquilamente. Agora, quando você vai começar a usar o dela e capturar a imagem, automaticamente o sistema ou fica em tela preta ou ele automaticamente começa a ficar com a voz meio acelerada, uma voz robótica. Isso tudo para atrapalhar o funcionamento ali. É uma proteção que eles também acionam dentro do sistema deles mesmos. Isso também tem muito nos aplicativos da Regis, nos aplicativos da TV Express, que é a mesma coisa. Quando você tenta usar para fazer uma gravação no OBS Studio ou Streamlabs, ou quando usa uma placada de captura, assim que começa a escutar o som no computador, automaticamente o sistema começa a ficar com sinal bugado, às vezes até trava. E tem alguns que utilizam a Claro Box, aí o delay vai lá para cima. E tem outros que usam de marca, conseguem dar burlado. Como eu expliquei para vocês, a minha placa eu não cheguei a testar todas que eu tenho de captura aqui, mas aqui eu testei e ficava com som estranho. É uma proteção que eles colocaram também. Já vi casos de marca usar marca, tipo servidor da TV Express, o pessoal pegar aquele sinal do TV Express de uma box e retransmitir em outra box. Então aí o delay vai lá para cima. Então nunca confie em uma marca que garante para vocês um delay 100% mínimo que não tem, porque eles não utilizam sempre o mesmo link, a não ser que realmente ele utilize ali, eu acho que se eu não me engano a gente tem aí uns 190 canais por aí, né? Então eu estou tirando esse negócio de HD, Full HD, HD+, tá? Estou falando só canais. Então fica entre 60 a 170 canais. Então nunca pense que é 170 receptores originais da operadora, não é. Eles usam muito, mas muito alternativo também para fazer ali o processo de transmissão. Mas o que importa aqui galera é que funcione, desde que não atrapalhe aí o seu funcionamento, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!